Alguns bairros e cidades da região metropolitana estão preocupando muito moradores que querem respostas. Com esse calor a situação fica pior ainda. Mesmo com as torneiras secas, a conta não para de chegar. É isso que eu não entendo. Se não tem água, como é que a conta está chegando? Vamos lá, balança aí. Seu Gilberto faz questão de desmontar a torneira para mostrar que não tem nem vestígio de água. O que ele tem para usar em casa é o que armazenou nessas duas caixas, longe do ideal de higiene. Um problema a mais para o aposentado que sofre de uma doença renal crônica. Então aí eu vou viver o resto da vida só passando neméticos, passando antibióticos para poder me ajudar a resolver o meu problema. E não tem como resolver por conta das condições de higiene que eu vivo. A situação afeta vários moradores do bairro Dumaville, em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. A dona Lúcia garante que há mais de 30 dias não cai uma gota d'água na caixa. O abastecimento tem sido feito por um caminhão-pipa. E aí já viu, né? Para não ficar a seco, o jeito é reutilizar o que der. A água que lava a roupa continua nos baldes para poder dar descarga nos vasos. E a água, a gente diz que para tomar banho, toma banho, não usa chuveiro também não. Tem que ser de balde? Tem que ser de balde. É esta caixa d'água que atende todo o bairro. São cerca de 5 mil moradias. O caminhão-pipa vem, enche e faz a distribuição para as residências. Só que na maioria dos dias, boa parte da população acaba ficando sem esse abastecimento. É o caso da creche, por exemplo. Olha só, a gente abre a torneira totalmente seca. Para que o local continue funcionando, economizar cada gota se tornou imprescindível. E nem assim é possível atender todas as crianças. A gente abre 7h30, quando chega 11h, já não tem água, aí a gente tem que dispensar a criança. Porque a gente atende crianças de colo, que precisam de banho, que precisam de tomar água, né? A troca de fralda, banheiro, a gente precisa de usar água e não tem. E as contas não deixam de chegar. E não são baratas, não. Em algumas casas, os valores ultrapassam os 500 reais. Se for contar os dias que a gente fica sem água, é praticamente meia-meia. Como você paga uma conta de 560 reais? E sendo que você não usufrui nem 15 dias com a água, porque fica mais tempo sem do que com. Outra reclamação da população é com relação à qualidade da água. Os moradores afirmam que o acesso à caixa d'água principal ficava aberto. Nós temos dúvidas, porque aquela caixa d'água ali é muito antiga. E a gente que começou a brigar mesmo, porque eles colocaram o lacre, deve ter no máximo uns dois dias. A gente tem filmagem, a gente tem foto, a gente tem tudo ali, porque aquilo ali não estava daquele jeito. E a falta de água se tornou um problema em toda a região metropolitana da capital. Só na última semana, o jornalismo da Record TV Minas recebeu reclamações de nove cidades atendidas pela Copasa. De acordo com a Agência Reguladora do Serviço de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, A fiscalização está sendo feita, mas o desabastecimento estaria ligado principalmente à baixa nos reservatórios. Da lista que nos foi repassada, duas não são da Copasa, o que mostra também que não é um problema exclusivo de um prestador de serviço. Então estamos vivendo num regime de poucas chuvas, um calor muito alto, que gera um consumo muito alto de água. Isso acaba comprometendo o abastecimento em algumas regiões mais elevadas e também nas pontas de rede. Qualquer suspeita de irregularidade deve ser denunciada ao órgão. A fiscalização avalia o motivo da falta ou do desabastecimento e aí a gente vai cobrando junto ao prestador de serviço. Então é importante que essa reclamação chegue para a Arçai, para que a Arçai possa fazer o seu papel, cobrando junto ao prestador de serviço a solução dos problemas. Olha, nós entramos em contato com a Copasa para saber o que tem provocado a falta d'água, mas não tivemos retorno.